Vamos lá jogar um pouco de Watch Dogs Legion Meu primeiro live stream Bom, eu estou no meio de uma missão aqui Mas eu vou parar Para mostrar para vocês umas coisas legais Vou mostrar para vocês os meus personagens que eu adquiri até agora E algumas modificações de aparência de roupas principalmente E os que... Eu tenho uns caras aqui muito loucos, olha isso Uma coisa meio Merlin Mason Tenho uma trans É muito legal que dá para ver a biografia dos personagens Se vocês olharem ali Não dá para saber se é uma pessoa trans ou se Simplesmente um andrógino Tem uns personagens muito diferentes E eu muito louco, né Vou para os personagens mais diferentes Às vezes nem tem... A função do personagem nem é tão boa Eu já até tenho Mas só por causa da aparência Ser diferentão Eu selecionei para pegar E tem alguns que o jogo meio que obriga A gente não que obriga Mas que indica a gente para pegar Para algumas funções Por exemplo, se eu pego a Michelle Ela faz com que a equipe fique menos tempo na prisão Esse jogo na verdade é meio GTA Parecido com GTA Mas tem um conceito diferente Que é no futuro paralelo Tem a dominadora, muito bom Mágica Esse aqui eu quero pegar Porque parece ser bem legal Não apenas pela aparência Mas parece que faz alguma coisa Quando hipnotiza os inimigos Alguma coisa assim Tem... Vlogueira, muito bom Ilustrador, muito louco esse Tatuador Tá, isso que eu já consegui Eu já fiz esse cara Ele tem um namorado O Andy E eu coloquei ele com meio queer Salto alto Vou mostrar para vocês Eu estou usando ele agora Representante legal E daí, os meus preferidos até agora São modelos de fotografia Nossa, 23 anos agora que eu vi Eu não tinha visto E eu montei a minha prostituta Daí ela tem duas Dois vestuários Que é aqui Bem piriguete Com a bolsinha ali Prontinha para rodar Em Candentown Esse jogo se passa em Londres Em Central London E tem uma roupa mais prostituta De luxo Vou mostrar para vocês também Eu essa aqui ficou muito louca também Especialista em TI Mas vamos lá Deixa eu voltar aqui Eu estava no meio da missão Só para mostrar Muito legal o barulho do salto alto Eu vou vir aqui na luz Não sei se dá para ver muito bem Vou ver se eu virar aqui A gravatinha Barbolete Estilão Salto alto Cheio do estilo Então o barulho do salto é o melhor Então o conceito de jogo é o seguinte Você tem aí Central London para você andar Bem estilo de terra Você pode roubar moto Roubar carro Opa Acho que eu não posso sair muito longe da missão Não sei Não quero perder Ver o que eu consigo fazer E daí eu consigo pegar Você começa com um personagem jogável E você pode jogar com qualquer personagem A sua volta Todos os NPCs são jogáveis Você tem que fazer missões Para adquirir os personagens Daí tem as profissões A biografia da pessoa Body piercer As habilidades É muito legal Ou seja Você pode jogar com quem você quiser O que eu mostrei Para vocês aí São NPCs na verdade Daí você tem que fazer as missões Na verdade a ideia é que você Teve um ataque terrorista em Londres E tem várias gangues E a gangue que a gente joga É a gangue que foi acusada Daí você na verdade não quer Você é uma gangue meio que Tá galera do bem Entendeu? Daí você tem que proteger Londres Londres e você vive O jogo que se passa em 2026 ou 2027 se não me engano Então é um pre-cyberpunk Tem um underground que você pode pegar Cheio de drone na cidade Vou tentar sair daqui só para Para ver se vai Galera falando em português é muito bom De jeito que eu ouvi um cara falando No telefone Daí ele vira e falou assim Ah Cláudia senta lá Eu falei meu muito bom Nossa olha só Muito bem querida Então vamos lá Acho que não vai dar nada não Eu saí Depois eu vou fazer uma missão Para vocês verem também É bem legal a cidade durante a noite Apesar de ficar meio escuro né Bom deixa eu pegar Eu vou pegar a prostituta Ó todo no estilo Vou pegar a prostituta E ir para a Candentown Aí vamos lá Eu vou pegar Ela já vem com uma moto que é ótimo Né Uma das habilidades dela Não na verdade Já sei não é a moto dela Deixa eu ver Não é assim Parecida com a moto da frente Independente disso Você pode pegar qualquer moto né Então vamos Para o mapa lá Meu Candentown Está meio longe Mas vamos embora Vamos ver o que está tocando na rádio Olha eu sou péssimo Na direção Tanto na Na realidade Quanto no jogo Então não me julguem Opa Vai querida Legal que você Opa Você pode controlar Por tecnologia né Porque o jogo É tudo em volta de tecnologia Parece que tudo o que fazemos Alimenta a besta do Big Data E você pode Fazer com que os carros saiam da frente É muito bom Você não precisa desviar Algum dia teremos uma vida privada outra vez O que é a privacidade no mundo digital E o que acontece quando o capitalismo e a vigilância se for Ah tá bom tá bom Põe música Rádio rock Não sei se Se a puta gosta de ouvir rock Música clássica não A puta gosta do que eu gosto né Então vamos lá Vamos ver se eu acho algo legal aqui Hip hop não É um popzinho né Não sei se tem um pop bagaceira Vamos ver Ops Olha não dá pra fazer duas coisas Não mesmo Na verdade três né Tô fazendo live stream Dirigindo Escolhendo música Ah legal Legal Isso Só porque eu falei que gostei Começou a falar Tá bom tchau Ups Cheguei Não Nossa eu tô indo Pro lado Não pera Aqui é candental sim Ah estou em candental Muito bem Vamos Eu tenho um costume De querer estacionar Opa Não Acho que tem mais Eu estou em candental Vamos lá Deixa eu moto aqui Bem menininha Toda estilosa Depois eu vou pra Piccadilly Circus Mas eu vou com ela Prostituta de luxo Por enquanto ela tá Piriguete mesmo E aí o legal é que você pode comprar As roupas Tem várias lojas E com estilos muito diferentes Eu gostei Os lugares mais legais Que eu achei pra comprar roupa Foi aqui em Candentown E Piccadilly Circus Também é bem legal Circus Umas músicas muito aleatórias Meu loja de punk Muito louco Punk's not dead Galera E aqui é uma galera Muito alternativa E aí o que é legal Tem muitos turistas Eu já vim aqui pra Candentown Mais de uma vez Três vezes se eu não me engano Todas as vezes que eu fui pra Londres Eu vim pra Candentown É muito legal E é muito bem feito Muito parecido com o que é mesmo Vários sexy shops E é legal Vou mostrar pra vocês Aonde que As irmãs ficam Eu vi uma menina no metrô Ontem Eu acho que tinha dor Uma galera toda de neon Eu espero que no futuro Eles liberem pra Os clubes Pra você poder entrar Porque pelo que até agora Só tem os lugares de entrada São as missões As empresas de tecnologia Que você tem que Que invadir Que é uma das missões Que eu tô agora Se vocês verem ali Vá para Nexus Tower É o que é vermelho Ali no mapa Não é acessível Na verdade é Mas você tem que Você vai levar pipoco E as lojas são muito legais As roupas dessa loja Que são muito legais Oxi Oxi O chubuzado Ai Não devia ter feito isso Mas tudo bem Ele me agrediu Ele me agrediu Ele me agrediu Opa Então vem Filho da mana Pronto Então deixa eu sair correndo Porque eu vou E é legal que eles colocam Máscara Pra não ser identificado E você ficar livre Depois não ficar marcado Deixa eu ir lá Mostrar as irmãs Não sei se eu consigo Tirar a máscara Ainda não Porque ainda estou Estou no vermelho Oxi Olha o que aconteceu aqui Gente Como assim Todo mundo está correndo Então vai Oxi As irmãs Ai Acho que eu afastei Ai Nossa Eu afastei todo mundo Que é que Vai pegar não Querido Aqui Linda e formosa Caguei pra vocês Tá As irmãs Não está aqui Porque eu Tem tiro no cara ali Me agrediu Pô Falou mal de mim Esse aqui Vamos ver Qual a tua Fazendeiro urbano Escuta podcast De entusiastas De armas Mostra aqui Aleatório As profissões São muito Aleatórias Também Que é bem legal Tem outras As profissões Que eu nem sabia Que existia Vendedora de revista Vamos ver Quem aprontou A semana passada Eu vi você Falou no telefone Cadê Vamos ver Quem está Na minha volta Bom Será que está No barco? Não Então tá Tchau Olha O sapatinho Cara de sapatinho Esse aqui Meu povo de candental É muito legal Muito alternativo Nossa Ginecologista Muito bom Vamos ver se ele é gatinho É gatinho É gatinho Olha Olha Vem cá Querida Tudo bem Olha Estou aliciando ele Então tá Né Esse jogo Eles vão liberar Online Provavelmente agora Começo de 2021 O que vai ser Muito legal Porque daí Acho que vai dar Para interagir Com as pessoas E conversar Com as pessoas Vai ser muito engraçado Eu com certeza Vou fazer Vários live stream Matemático Bom Vamos pegar o metrô Né Vamos ver onde tem O metrô aqui perto Beleza Perfeito Vou a pé mesmo Bom Posso fazer Aqui a bem Menininha Mas não tenho paciência Então vou correr mesmo Sai Sai Olha Essa aqui Irmã Será Uma barista Muito bem Candental Saudades Vem vacina Então tá Pegar o metrô E vamos lá Para o Picadilly Circus Ops Pedinte Que dó Né Até no jogo Olha Tem uma habilidade De guitarra Na verdade Qual é a habilidade Da Da garota Aqui Vamos ver Ops Não era para ter feito Isso Desculpa Desculpa É Eu sei Não era para ter feito isso Vou sair Desculpe Bom Que bom Que ela não veio Me agredir de volta Né Ótimo Tem pessoas pacíficas Né Eu andando no meio Da rua Povo revoltado Fazendo protesto Vamos lá Pegar o metrô E vamos para Picadilly Circus Que eu não me lembro bem Exatamente Acho que é aqui Sato Olha Eu não tô tão ruim De mapa de Londres Não Aqui tá Me lembro ainda Ótimo Vamos lá Picadilly Circus A noite Times Square Lodrinha Né Tô aqui não Ah é Eles tem A história do jogo Eles Tem muito preconceito Muito racismo Na história Né Com Albion Que é Faz parte da história do jogo Que o que acontece Né E tem um atentado terrorista Em Londres E a Albion É uma empresa privada De segurança E o governo britânico Ele contrata a Albion Olha Ele fica prendendo as pessoas Tipo sem motivo E tal Então tá Tem ataque terrorista Daí tem a Albion Que são esses caras aqui E daí Eles São uma empresa privada De segurança E o governo britânico Contrata eles Pra proteger homens Só que daí Eles são escrotos Tipo Eles são preconceituosos Eles Já apontou pra mim Não fiz nada E assim com todo mundo Pessoal fascista de merda Porque eles são Um fusão O cara falou E saiu correndo Né Ótimo Oxe Vai me agredir Bom Deixa eu fugir Vai Porque eu vou ter que Senão não vou Ixi Cacete Sorry Bom Eu fugitivo Ficadilicircos Um monte de gente Atrás de mim Que coisa maravilhosa E aí E aí Você faz parte De um grupo São várias Gangos Na verdade E daí Tem a sua gangue Que é uma Brinda e meio De boa Assim De hackers De boa Ótimo Não Hackers É E daí Você faz parte Desativar os drones Uma cidade Cheia de drone Né Qualquer atividade Estranha Ou que eles Considerem estranha Eles querem prender Galera Você viu o cara Xingou eles Ali E saiu correndo Xingou de fácil E saiu correndo E eu não fiz nada Ele veio botendo em mim Tipo Então daí Você faz parte De uma gangue Que foi acusada De fazer parte Desse ataque terrorista O que não é verdade Foi uma outra gangue Que fez Na verdade Um grupo terrorista Que fez esse ataque E essa gangue Foi a gangue Que você joga Foi acusada De ataque terrorista O que eu faço De ataque terrorista É isso aqui A gente rouba banco Tecnologia Excelente Vou roubando A galera A galera do banco Sai correndo E beleza Ainda está vermelho ali Estou sendo perseguido Provavelmente Vou ter que pegar um carro Como eu não quero roubar Vou chamar a minha moto E aqui está Então é só Sai correndo Deixa eu tirar A localização do mapa Porque eu não preciso mais E aí beleza Você está De uma certa forma Você joga para limpar O nome dessa gangue E para na verdade Proteger Londres Da Albion Que são fascistas E lutar contra as outras gangues Que realmente Fazem parte do grupo terrorista O estilo de jogo é esse Você recrutar as pessoas Para proteger Londres Dos ataques terroristas Das outras gangues De uma gangue especificamente Que eu ainda não descobri qual é Estou no meio do jogo Estou no meio do jogo E proteger da Albion Que são esse grupo de segurança Que na verdade São um bando de fascistas Bom, é isso Deu o primeiro live stream Jogando Watch Dogs Legion Opa Com a prostituta Próximo eu faço Com outros personagens Mostrando mais outras coisas De outros jogos Valeu